Música Esse aqui é um trabalho que envolve o conceito de meta-reciclagem, que é reutilizar o lixo eletrônico e aqui nós temos drivers de disquete. Com esses drivers aqui conectados a um Arduino, que é uma plataforma programável, a gente consegue programar uma determinada música ali em arquivo.midi para tocar, faz a interface com o Arduino e os motores dos drivers da disquete constroem a música através do giro. Então acaba saindo esse som aí que a gente está escutando. Eu sou músico, né? Tanto sou da área técnica como também sou músico. Mas é também uma forma assim, tem vários artefatos de robótica aqui do Fisley, a maioria envolve música. Então vamos aproveitar e vamos explorar bem essa área, né? Vamos fazer uma área bem enxuta, assim, explorar mais. Então eu trouxe isso aqui já mais uma alternativa, explorando mais um pouco o potencial da plataforma. Música Música